Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um unboxing de produtos lançamentos de Pokémon TCG Finalmente, tinha um tempinho já que não chegava uma coisa interessante Mas hoje nós temos e vou falar para os senhores das novas latas E olha só, tem nomenclatura nova de Pokémon? Tem! Os Tag Team, os aliados, dois Pokémon e uma carta só Tinha como tirar eles garantidos? Teve no produto do A-Lord Mascarp Mas agora você tem como tirar os melhores nas latas, entendeu? Inclusive começamos aqui pelo Pikachu Zecron, meu amigo Esse aqui que é um dos mais loucos deles Vou mostrar aqui para vocês a lata que agora está em formato diferente Ela está com esse formato aqui de Tag Team Ela continua com esse acabamento 3D e tudo mais Mas a carta eu já estou vendo daqui que ela tem esse efeito que eu quero muito mostrar para vocês Ele tipo tem textura na carta ultra rara, sabe? Isso deixa muito, muito louco o produto Temos aqui a latinha, já avisando do adesivo Pikachu Zecron, essa nova coleção Celebivinosaur e Eevee Snorlax Então essas aqui são as nossas opções Quer comprar uma latinha dessa e com o melhor preço do Brasil? Playgroundsp.com.br O link vai estar na descrição O nosso patrocinador oficial Além de você comprar esse produto com total garantia, tá? De compras na internet Você ainda pode utilizar o cupom TILSAN Para ganhar 5% de desconto E isso vai tornar os seus produtos os melhores e mais baratos do Brasil Acho que quando eu falei melhores eu coloquei a mão na frente Provavelmente atrapalhou o meu som Mas não tem problema não O link está na descrição aqui Colocou TILSAN 5% de desconto na hora Show? Vamos então conhecer o que vem aqui neste produto Temos aqui a latinha Olha só o... Cara, quando tira o plástico é outra coisa, né? Olha que incrível, velho Olha que isso aqui é em 3D, viu? Esse efeito da lata Muito, muito bonita mesmo essa lata, viu? Muito, muito fera Está aqui Pokémon GX trabalhando em equipe Esta lata contém de 1 a 3 cartas holográficas de Pokémon GX aliados Com uma arte especial de Pikachu Zecron Aí aqui está falando só que ou vem um ou vem outro ou vem outro, tá? Não é que vem 3 não, viu? Vem um mesmo desses ultra raros 4 pacotes de booster E um código Esse código do Pokémon do Seja Online eu vou falar pra vocês Não é um código ruim não, tá? Vai ser um código oferecimento aqui da Playground Vai ser um rolê bem da hora Vamos tirar aqui o que vem do meu produto De diferente do seu Aqui até agora é tudo igual Tirei a minha cartinha promo E aqui vamos ver esses códigos Bom, aqui dentro eu tenho 4 boosters 2 de coleções, né? Que não vão rotacionar Sua ilua 7, Tempestade Celestial E sua ilua 9 E 2 da sua ilua 3 Essas coleções infelizmente elas vão rotacionar Mas vem 4 boosters aí no total dentro da sua lata Tá aqui a lata é bem grande, viu? Cabe muitíssimo, muitas coisas aqui Fechou a latinha Estão vendo aí, né? Barulhão de lata Show de bola Essa daqui, pra você Que tem interesse em jogar Pokémon TCG competitivo Esse daqui é o melhor produto pra você, tá? Das 3 opções de lata Snorlax e Eevee E Celebivirossor Esse daqui é o melhor produto pra você Porque o Pikachu Zecron Que vai ter o melhor custo-benefício Ele é a carta que tá jogando mais nesse momento No formato É uma carta muito boa Muito forte Então vá pelo Pikachu E Zecron Se você for comprar uma latinha Sem dúvida alguma Compre essa, tá bom? Essa é a minha recomendação de brother aí pra você Vamos ver aqui agora Agora se você for colecionador Você vai ter que comprar um de cada Porque, olha só A arte aqui Ela vem com o número 2, 6, 8 1, 6, 8 1, 6, 8 Pessoal 1, 6, 8 Então 2, 6, 8 Já tava muito longe Não é possível, cara Tipo, pro longo de Sailor Tem muita Mas já tá quase nos 300 Aí era demais Pikachu Zecron Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui Que essa carta Ela tem efeitos Na textura dela, tá? Além do foil Além de brilhar Além de ser muito linda Olha essa arte, cara Essa arte do Pikachu Em cima do Zecron Como se ele fosse um dragãozão, cara Ela é muito perfeita Ela é muito bonita Esse é o melhor Pikachu Na minha opinião É o mais bonito deles Temos aqui 240 de vida Nesse Pokémon Básico O GX aliado É essa nova mecânica Onde tem dois Pokémon Em uma só carta E eles são extremamente fortes Por causa disso Quando você nocauteia Um Pokémon aliado Ao invés de dar um prêmio Ou dois prêmios Como o GX Ele entrega Três prêmios Pro seu oponente Então se você nocautear Um Pokémon GX aliado Também no seu oponente Você vai comprar Três prêmios, tá? Temos aqui O Sr. Bombardeiro Geral Por três energias elétricas Ele causa 150 de dano E você pode buscar Três energias elétricas Do seu deck E ligar em um Pokémon Da forma que quiser Normalmente Você faz isso Colocando as energias No Pikachu Zecron mesmo Vou explicar depois porquê Ou você coloca Em um outro Pikachu Zecron do banco Ou em um segundo Atacante do seu deck Também funciona muito bem Agora O motivo de você colocar Nele mesmo é O GX dele Relâmpago de aliado GX Causa 200 de dano Só que Além disso Você consegue Ter um efeito extra É o grande É o grande ápice Aqui das cartas GX Tag Team Aliados Então se você tiver As três energias elétricas Básicas a mais Do que o custo do ataque Ou seja Seis As três que você Bateu no primeiro Colocou nele Você vai causar 200 no ativo E 170 de dano Em um pokémon Do banco do oponente Então isso Nocaute em uma Lele Nocaute em um DDN GX Basicamente Você pode comprar Até cinco Tipo Até seis Dependendo da situação Mas normalmente Ir para quatro Ou cinco prêmios Nesse nocaute Então É algo Bem interessante Conseguir fazer esse efeito Normalmente Fraqueza dele É lotador Ele tem resistência metálica Como todo bom Pokémon elétrico Três de custo de recuo Aqui o grande ápice Para mim é A lata é linda Maravilhosa A carta é linda Maravilhosa Como vocês estão vendo Aí no vídeo É Um ponto negativo Do produto Nacional Em comparação Ao produto gringo É que ele infelizmente Não vem com o marcador GX Tá? Metálico Por mais que algumas Descrições Talvez do site da Copag Quando iniciou a vender Esse produto Falava que vinha Com o marcador GX Mas eles basicamente Traduziram do inglês Para o português Mas não vem Tá bom? Como vocês estão vendo Aqui o meu unboxing Esse produto Ele não vem com o marcador GX Mas mesmo assim Ele não deixa de ser Um produto interessante Tá? A latinha é muito bonita Para você colecionar O Pikachu Zecron É uma carta muito forte Muito linda Entendeu? Holográfica Promo Então atinge Vários públicos E aqui Gravado e renderizado Eu não vou colocar Eu não vou colocar Para mostrar para vocês As exatas cartas Que vem Mas só confia Que vem um deck Muito bacana E é um deck Muito Mas bem mais forte Mesmo Que um deck Inicial Tá? Então vão vir Várias cartas Para te ajudar Na sua coleção Do Pokémon Seja online Para você treinar Aprender a jogar Normalmente eu recomendo Um deck desse Então não precisa Necessariamente Se você joga O Pokémon Seja Online Comprar um deck inicial Pode comprar uma lata Já é de bom aí Bom proveito para você Vamos agora para a parte Que vai mudar O meu produto Para o seu Não é mesmo? Os quatro boosters Até agora Vem tudo igual Os nossos Beleza? Agora aqui Meu amigo É sorte É sorte E normalmente A sorte é uma coisa Que eu não tenho Entendeu? Eu estou muito felizardo Aqui Eu sou uma pessoa Muito bem amada Então quem tem sorte Quem tem amor Quem tem sorte no amor Azar no jogo Então aqui Na hora de abrir Esses boosters Aqui A gente Normalmente Peca um pouco Mas vamos torcer Não custa nada Torcer Esse aqui é só E Lua 3 Temos um Panseer Um Magikarp Um Ratatajalola Um Lunatone Um Turtonator E uma Energia de Grama E aqui vai um código Para vocês Se nos meus boosters Não vir Nada Normalmente Eu brinco Falando que A sua lata Provavelmente Vai ter chance De vir muito melhor Que a minha Togedemaro Para começar Temos um Sal Que temos um Dusku Uma Lara Um Bastão do Desejo Bem interessante Esse até E um Charmander Reverso e Olo Nunca é muito ruim Tirar um inicial De canto Temos aqui Um código Para vocês Também Da mesma forma E agora Vamos para Tempestade Celestial É agora Essa é a coleção Cheio dos Mildinhos Interessantes Normalmente É muito difícil Você não abrir Um booster Com algo interessante Dessa coleção Não são coisas Muito valiosas Mas normalmente São interessantes Aqui a gente Tirou um Cinto Do Alvoroço Um Ilumais E um Meditite Aqui a gente Tirou uma Carta Treinador Mas Normalmente O booster De só Ilumais Ele é mais interessante Não sei se deu Para ver o código Agora deu Show de bola Vamos lá União de Aliados Galera Eu esqueci de pedir Um like de vocês No começo do vídeo Mas ainda dá tempo Você que está aí Antes de abrir Esse booster Deixa o seu like Por favor Se você não logou A nossa conta Do Youtube Por favor Deixa o seu like Vai ajudar bastante Para que esse vídeo Chegue em mais pessoas Para que mais pessoas Conheçam esse produto Possam comprar esse produto E de certa forma Se iniciar no Pokémon TCG E para outras pessoas Também estão com dúvida Se esse é o produto Para elas Ou não Você vai estar ajudando Beleza? Qualquer coisa Se gostou Se não gostou Deixa aí Nos comentários Também do vídeo Valeu? Então bora lá Grammar de Alola Temos o Larvitar Esse aqui é o Fera Dubai Esse Larvitar Mareep Sugestão da Sabrina E um Tentacruel E aqui uma Memória de Água Reverse Ouro Os meus boosters E eram um monte De praticamente Nada Mas isso só aumentou Suas chances Mais uma vez Já que eu peguei um booster Que não vem nada Outros 34 boosters E outros 32 boosters Com certeza Vão vir coisas melhores Toda booster box É alguma coisa Esses boosters Vêm de booster box São abertos Para colocar dentro das latas Então O seu vai vir melhor Confia Não se esqueça Para comprar esse produto Playgroundsp.com.br Se não tiver mais Se não tiver mais No site da Playground Às vezes Acaba de lá Não tem problema Tem no site da Playground Salvador Tá bom? Então playgroundgames.com.br Você entra no site Da Playground Salvador É só colocar Playground Salvador Do Google Dependendo da região Do país Que você tiver O frete Fica até mais barato Então é bom Você ficar dando Uma olhada nisso Ambas lojas São parceiras Aqui do canal Então Esse daqui Foi o meu unboxing Da lata Pikachu Zecron GX Muito, muito fera Na minha opinião A melhor Das suas Três opções Aqui de latas Essa daqui É a melhor delas Beleza? Bom pessoal Eu encero por aqui Com os unboxings De novidade Fica aqui no canal Que vai ter A linha completa De todos os lançamentos De Pokémon CG Muito em breve Beleza? E para você acompanhar Qualquer outro lançamento Do passado Também tem uma playlist Aqui Lotadérrima De unboxings Show? Então é isso aí Espero que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço E brofish dos brothers Para encerrar Tamo junto Valeu demais Hein? Woo! Tchau 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 Tchau